Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia de resenha investigativa aqui no canal e eu já começo esse vídeo falando pra vocês alimentarem aquela nossa amizade sincera aquele nosso trato de amizade sincera que é clicando no gostei assim que você dá play no vídeo então já deixa seu joinha aqui embaixo se você gosta desse quadro aqui no canal de resenhas investigativas, que a gente descobre todos os segredos dos produtos e hoje eu vou falar de um produto que eu tô usando há muito tempo, gente vocês não tem noção, eu tô testando esse produto pra vocês desde o começo do ano assim, eu tava à procura de um protetor solar com cor, sequinho e tal e eu comprei esse aqui da La Roche-Posay então hoje a gente vai descobrir tudo que esse produto promete Será que a marca realmente cumpre o que promete na propaganda desse produto? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje A La Roche-Posay aí já é uma marca super conhecida de quem gosta de cuidar da pele quem é antenado em produtos de beleza e tal porque é uma marca que desenvolve dermocosméticos que são aqueles cosméticos maravilhosos que realmente dão resultado na pele eu inclusive tô fazendo um tratamento pra minha pele com uma entidade da marca já mostrei aqui pra vocês anteriormente creme pra área dos olhos, enfim, eu uso vários produtos da marca que eu gosto bastante e no mês de janeiro aí eu tava indo pra praia e resolvi comprar esse produto aqui da marca que é o La Roche-Posay Antelius Arlicium Antiolizade Com Cor é um protetor solar fator de proteção 70, que é super alto, né? e quando você já vê, assim, que é um protetor solar com fator de proteção muito alto você já tem que ter na sua cabeça que é um produto que vai ser mais grosso é um produto mais pesadinho, tá gente? isso influencia, assim, no produto não pensem que um protetor solar fator 30 vai ter a mesma textura a mesma composição de um fator de proteção, um protetor solar FPS 70 o que a marca fala sobre esse produto? olha, na embalagem você já tem algumas informações importantes sobre o acabamento, a textura, pra quem esse produto é indicado e ele fala que é um protetor solar antiolizade com cor com água termal da La Roche-Posay é um gel creme de toque limpo pra pele oleosa ou com tendência à acne aqui atrás da embalagem a marca fala que ele é um protetor solar que ele controla, ele tem um controle inteligente de antiolizade e antiumidade ou seja, você vai pra praia e o produto não vai sair se você entrar no mar ou se você molhar o rosto de alguma forma o produto não vai simplesmente derreter ele tem uma, ele promete uma cobertura natural das imperfeições e fala também que ele é um produto mais leve que ele não pesa na pele tem controle de brilho e essa tecnologia Arlissium, que vem até no nome do produto é uma tecnologia que alia micropartículas no controle da oleosidade ele tem micropartículas matificantes, tá? na composição então assim, tudo que o produto promete é isso, tá? um protetor solar sequinho pra pele oleosa que você não vai sentir o produto melano na sua pele ele não vai derreter mas e aí, será que ele cumpre isso tudo? essas coisas maravilhosas aí que todo mundo quer em um protetor solar? será que ele realmente funciona pra pele oleosa? não transfere? então gente, olha vou começar falando pelo fato dele ter uma cobertura a cobertura dele realmente é leve ele me lembra muito um bebê cream, sabe? ele tem uma textura meio de bebê cream ele cobre as imperfeições mas de forma assim, leve eu diria que ele tem uma cobertura média uma cobertura de bebê cream mesmo você pode construir camadas com ele? você pode mas aí cai em uma outra característica que eu vou falar daqui a pouco pra vocês sobre ele bom, ele tem cor de base realmente a única cor que existe desse produto é essa quando eu comprei eu achei que ela ia ficar escura, amarelada pra mim mas a marca fala que a cor se adapta e ela realmente se adapta lógico que uma menina que é muito branquinha que tem aquela cor inicial, né? que nem encontra muitas vezes em base de marcas mais populares eu acho que ele vai ficar escuro sim apesar dele ir adaptando ao tom da pele eu acho que ele pode ficar um pouco amarelado demais e pras meninas aí que tem pele morena mais escura ou negra gente, esse produto não dá, tá? vai ficar esbranquiçado eu acho isso uma sacanagem porque, poxa, se tem um produto pra pele da brasileira tem que ter produto pra todos os tons de pele da brasileira La Roche, bora fazer, né? um protetor solar com cor pra peles negras vamos pensar aí em todas as mulheres atingir todas as mulheres todas as mulheres não, porque o homem também usa, né? todas as pessoas quanto a proteção solar eu não tenho nem o que reclamar pra vocês assim, eu fui pra praia, eu tomei sol eu caminhei no sol com essa base com essa base, olha, já tô já tô pirando que é uma base com esse protetor realmente não deixou o meu rosto assim pegar sol eu voltei inclusive da praia com o rosto mais claro do que o corpo então ele protege realmente eu senti que protegeu bastante eu acho que esse produto não tem um acabamento mate e aí a gente já começa a sentir alguns problemas nele eu quando vou comprar um produto mate eu quero aquele produto que grude na minha pele e que ele realmente fique matificado esse produto aqui pra mim ele é mais hidratante, tá? do que mate ele não tem acabamento mate, na minha opinião falando assim, de usar o produto sozinho, né? você passa o produto sozinho ali na pele e não aplica mais nenhum outro produto ele dura vamos supor assim, no dia a dia, né? eu passo ele pra ir pra faculdade e tal ele dura bem na minha pele duas horas depois eu já sinto que eu passo a mão assim no meu rosto e o produto sai no meu dedo, sabe? ele derrete a minha pele é oleosa é mista na verdade mas ele derrete muito fácil depois de umas duas horas que eu apliquei o produto na minha opinião ele não é um produto mate, tá? eu conversei com algumas amigas que também usam esse produto e elas me confirmaram que elas preferem aplicar ele e passar um pó compacto por cima um pó solto pra matificar porque ele realmente fica com acabamento assim mais hidratante a pele fica brilhando um pouco então assim, anti-oleosidade será que ele é anti-oleosidade? eu não acho que ele seja eu acho que ele seja a anti-oleosidade dele não intensificar, não fazer sua pele produzir mais óleo porque tem alguns protetores que eles realmente fazem isso você aplica, você sente a pele por o óleo ele não é assim, mas eu acho que ele é mais hidratante ele é um produto mate? ele não é um produto mate pra mim, na minha opinião, ele é um produto de acabamento hidratante ele não fica sequinho na pele ele se adapta ao tom de pele? sim, ele se adapta ao tom de pele é... mais ou menos, né? porque como eu disse, se for uma mulher negra se for uma mulher muito branquinha eu acho que ele vai ficar esquisito sim não vai se adaptar tão bem já o creme toque limpo com cor ele tem toque limpo? não, gente ele transfere, transfere muito se você se aproximar de tecido, ele transfere se você abraçar uma pessoa, se encostar na roupa dela vai transferir eu tô falando isso pra vocês usando ele sozinho, tá? usando ele sem nenhum tipo de maquiagem por cima nenhum tipo de pó e tal eu acho que ele, esse produto, ele ainda vale a pena pra quem usa maquiagem e não quer aplicar base no dia a dia por que que eu acho isso, gente? porque ele usado sozinho não funciona pra mim pelo menos com todo mundo que eu converso que tem pele oleosa, ele não funciona sozinho mas se você matificar ele com um pó solto um pó translúcido aí sim ele tem todas essas funções que ele promete aí sim ele deixa a pele sequinha aí sim ele dura mais aí sim ele é anti-oleosidade, sabe? eu acho que essa questão de você colocar tantos... tantas características de ah, é um produto matificante é um produto anti-oleosidade no protetor deve ser complicado porque já é um produto que tem mais óleo na composição que ele é um produto mais hidratante mas se você combinar ele com um pó compacto ou um pó translúcido você consegue ter essas características que o produto promete então assim, eu acho que vale a pena esse produto? sim, eu acho que ele vale a pena ele cumpre o que ele promete em partes eu acho que ele cumpre menos da metade se ele for usado sozinho mas se ele for combinado com algum tipo de make se você gosta de usar maquiagem no seu dia a dia e não quer usar base mas você gosta de usar pó e tal eu acho que ele é um produto bacana pra ser usado sozinho só funciona pra mim na praia e isso é maravilhoso porque você vai pra praia e você tá ali com uma correção de imperfeições, né? esse era um produto que eu queria muito vir mostrar aqui pra vocês porque é um produto que eu vejo que muita gente procura, compra e é um produto caro eu vou deixar aqui na tela pra vocês o preço que eu paguei nele, tá? porque eu realmente não me lembro de cor mas fica a resenha aí pra vocês e vocês, né? coloquem na balança o que vale mais a pena se você usa esse produto combinado com o outro se vale realmente a pena a compra pra você se você gostou da dica de hoje não esquece de dar o joinha aqui embaixo pra alimentar aquela nossa amizade sincera se inscreva no canal a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, gente então bora se inscrever pra gente atingir 100 mil inscritos e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho